Quer aprender a usar saia longa em várias ocasiões, mesmo sendo baixinha? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te ensinar como usar. Bem-vinda de volta ao meu canal, bem-vinda pra você que já é de casa. Eu me chamo Letícia Oliveira, sou personal style, pegou papel e caneta. Toma nota de tudo que eu vou falar aqui hoje, porque você vai sair deste vídeo usando saia longa. Primeiro look que eu quero mostrar pra vocês, lembrando, eu tenho 1,57 de altura. Se você tem até 1,60, você é uma mulher baixa. Leu tem 1,40, coloque em prática porque dá certo também. A não ser que você não goste de saia longa. Aí são outros 500, mas fora isso, vocês podem usar. Vamos lá, primeira coisa, a baixa tem que criar linhas na vertical e não na horizontal. Então o primeiro look aí, se vocês repararem, ele tem um visual na vertical. Como assim, Leu? Quase que todo bege. O fundo do top cropped é bege, a saia longa é bege, cintura alta. A proposta desse look é pra bater perna. Toma nota já da dica crucial pra todos os looks que eu vou falar aqui hoje. Não vamos criar grandes contrastes. Leu, por quê? Como eu falei, vocês repararam que parece uma cor só? Se a saia bege estivesse com uma blusa preta, teríamos grandes contrastes. Mas, neste caso, nós temos pouco contraste. Então todos os looks que eu montei hoje, tem pouco contraste. E aí você nunca mais vai ter medo de usar saia longa. E esse look em especial é pra bater perna. É pro dia a dia, com pequenos contrastes. Lembrando, pode ser qualquer saia longa que você tenha na sua casa. A dica é, inicial, evite grandes contrastes. Sabe por quê? É aquele momento que você olha no espelho, aí você tá com uma saia branca longa e uma blusa preta normal, né? Qualquer blusa. Ai, eu tô me sentindo tão baixa. Mas é por quê? É por causa do grande contraste. Mas se você coloca uma saia branca e uma blusa da cor dessa saia minha, que é esse bege, né? É um bege mais sujo, mais amarelado, enfim. Pronto, você não criou grandes contrastes. Então, primeira dica pra um look casual e pra todos os looks com saia longa na sua vida, pequenos contrastes e, olha, podemos usar até com rasteira. Segunda proposta. Pra não mostrar que a baixinha tem que usar só saia lisa. Lembrando, quanto mais lisa, o melhor. É um fato. Mas nós podemos usar as tampas. E aí, eu trouxe mais uma proposta de pequeno contraste. É uma saia com fundo verde e eu coloquei uma blusa que tem um tom de verde um pouco mais escuro. Eu não sei como é que está na tela pra vocês, mas, gente, com certeza, tá? A olho nu tem diferença a blusa da saia. E aí, olha como podemos até abusar nos acessórios. Eu coloquei uma bolsa vermelha. Essa saia em especial, ela tem uma fenda. Toda fenda para baixinha é perfeito. Não necessariamente precisa ser uma fenda no meio da coxa, meninas. A sua fenda pode acabar acima do seu joelho e tá tudo bem. Isso ajuda você visualmente, ok? Mas, uma proposta de um look lindo com saia estampada pra baixinha. E a dica é, literalmente, seguir a cor de fundo. Por isso que eu coloquei uma blusa verde, tá? Poderia ser aí, Lê, um verde muito clarinho? Não. Porque aí teríamos grandes contrastes. Mas, um verde um pouco mais escuro que o fundo da saia, até mais escuro que a minha blusa, ficaria perfeito. Teríamos pouco contraste. Tudo bem? Estão entendendo de como usar longo pra baixinha? É fácil? Comenta aí, Lê. Realmente, usar longo, a baixinha pode... E não é tão difícil assim. É fácil. Comenta. Realmente, gente. Porque não é difícil. Então, segunda opção de um look muito bacana, eu coloquei sapatilha, inclusive, pra bater perna. Provando que a baixinha pode usar saia longa estampada, segue o fundo da estampa, evitando grandes contrastes. Voltando à saia bege. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, tem um look de casamento espetacular com saia longa pra baixinha. Mas eu quero voltar com a saia bege pra dar uma proposta de trabalho. E aí, eu optei, escolhi uma camisa. Provando que a baixa pode, deve usar camisa com saia longa. Primeiro truque, decote V, meninas. Abre um, dois botões aí, claro, não deixando aparecer a sua lingerie. Mas crie um decote V, por favor. Não feche até o pescoço a sua camisa. Não vai dar certo. Outra coisa, pode levantar um pouco a manga, tá, gente? Puxa um pouco, deixa um pouco do seu antebraço aparecer. Terceiro, temos pouco contraste. É uma camisa com um off-white, é um branco mais sujo. É uma camisa, na verdade, listrada. E aí, não tem grande contraste com o bege da saia. Então, esse papo de que baixinha, não pode usar camisa com saia longa, é mentira. Pode. É uma ótima opção pra trabalhar, só que o truque é grande contraste, evite. Outro truque muito bacana foi a sapatilha. A sapatilha de bico fino, ela dá uma continuidade da saia até a ponta dela, gente. Esse é o segredo do bico fino que muitas mulheres não entendem. Às vezes repudiam o bico fino, não querem. Tudo bem, eu entendo e é normal não querer. Mas para baixa, com uma saia longa, ainda mais se você tem 1,40, é uma dica maravilhosa. Do contrário, pode ser uma sandália a cor da sua pele que também funciona. Agora, o bico dá essa continuidade da saia pro pé. Por quê? Também temos uma sapatilha sem grande contraste. Ainda a mesma saia, penúltimo look, mas deixa um joia neste vídeo, por favor. Não deixa de se inscrever não, tá? Não, não deixa não, minha amiga. Senão você vai perder vídeo pra baixinha aqui. Com certeza. E outra coisa, ativa o sininho. Porém, eu espero vocês no meu Instagram. Arroba Lea Oliveira Cruz. Se vocês acham que aqui tem muito conteúdo pra baixinha, lá no meu Instagram, também tem. Porém, resumido, eu coloco o look do dia, rapidinho, assim, mostrando. Ih, vocês vão amar o meu Instagram. Me segue lá. A mesma saia agora, eu trouxe uma proposta para o frio. Lembrando, cada um vai adaptar o frio necessário, tá, gente? O meu frio aqui dá uma blusinha de tricô. Lembrando também, pequeno contraste. A blusa que eu tenho não tem muito contraste, não dá muita diferença na cor junto com a saia. E aí, isso funciona muito bem. Então, você poderia colocar uma bota, eu coloquei sapatilha, mas você poderia colocar uma bota. Fica perfeito. Aproveitei também que muitas mulheres sentem muito frio. E aí, o que que acontece? Minha dica crucial para a baixa. O seu casaco tem que ser curto para usar com saia longa e pequeno contraste também. Coloquei um blazer cropped no meu ombro, só para mostrar para vocês que ele tem um tom de rosê. Um rosê, um champanhe, quase um champanhe, né, gente? Um rosê. E aí, também não tem grande contraste. Tem, sim, um contraste, mas diferente se ele fosse pink. Entendem a diferença? Diferente se ele fosse preto, se ele fosse marrom. Teria muita diferença. Até o caramelo. Então, quando você coloca aí o casaco com tricôzinho, a saia longa, mas os contrastes não são grandes, muito pelo contrário, são próximos. Perfeito, minha amiga. Você entendeu o vídeo e vai praticar numa boa. Para finalizar, que eu sei que vocês ficaram curiosas, look para casamento com saia longa para baixinha. Bem, o que eu fiz, gente? Um top cor goiaba, né? Parece mais uma goiabinha, né, gente? E aí, eu coloquei com uma saia longa de tonalidades do fúcsia, que é lindo, por sinal. É uma cor muito bonita, é uma cor que sempre está presente em nosso verão. Gente, foca em uma coisa. Quando você vai para um casamento, você coloca salto. E eu vou sempre pedir que você coloque salto. Ou aquela sapatilha elegantíssima, ou aquela rasteira, aquela sandália com pedraria, linda de viver. Não pode ser menos que isso para um casamento. E aí, apesar, vejam bem, da cor da goiaba ser diferente do fúcsia, não tem grande contraste também entre um e outra. Por quê? O goiabinha é um goiabinha mais fechado, o fúcsia é fechado. Não é o fúcsia é claro, ou não é a goiaba clara, entende? Aí, a gente teria grande contraste. Mas, lê, eu não posso usar grandes contrastes, uma blusa preta e uma saia branca. Ou eu quero ir para um casamento com uma saia longa preta linda e uma camisa verde, clara, que eu amo. Pode. Mas eu vou sempre dizer, se você tem um e 40, mesmo colocando salto, você vai ter essa sensação de estar baixa. Justamente por causa desse bloco de cor muito longe um do outro. E aí, eu coloquei até com uma klutz, que você tem a opção de usar na mão, ou a alça. E essa alça, é muito interessante eu falar das alças alongadas para as baixas. É perfeito para uma bolsa média e pequena. E a klutz pode ter alça. A baixinha pode ir para um casamento de saia longa? Pode. Evita grandes contrastes. Prefira um salto. E, claro, a saia não pode ser acima do tornozelo. Longo é longo. Aparece um pouquinho do calçado e acabou. Calçado sem salto ou calçado com salto. Olha, eu espero de verdade que vocês parem com essa bobeira. E que vocês tenham tomado nota de tudinho. Porque eu vou cobrar depois, tá? Espero te ver no próximo vídeo, minha amiga baixinha, se Deus permitir. Beijo. Tchau, tchau.